Eu costumo dizer que nesses quase 13 anos que eu estou de volta aqui para a região, uma das grandes alegrias e conquistas foi a gente ter estreitado uma amizade de longa data, já é uma admiração extremamente profunda e verdadeira da mesma forma. Luiz, nesse programa a gente fala sobre empreendedorismo. Passam por aqui, já estiveste aqui também, acredito que em outros momentos, mas passam por aqui histórias de empreendedorismo que desafiam a nossa região e fazem dela ser quem ela é. E por trás dessa história de empreendedorismo, de desafios, de oportunidades, de crescimento do nosso vale, tu te encaixas perfeitamente bem dentro dessa estratégia. Por quê? Porque já são 30 anos à frente do Cicred aqui e acredito que tenha boas e longas histórias para contar para a nossa audiência e a gente vai falar bastante sobre isso. Nesse primeiro bloco o que a gente quer conhecer? Eu acho que dificilmente alguém não conhece o Luiz Mário aqui na região, mas vamos aproveitar a nossa audiência aqui que ultrapassa 7 mil ouvintes por minuto. para levar para a nossa audiência um pouco mais nesse primeiro bloco do Luiz Mário pessoal. Muitos devem conhecer o Luiz lá como profissional, à frente do banco, desenvolvendo e fazendo o nosso Cicred aqui, integração Ser Quem Ele É. Natural de Soledade, né? É, eu sou natural de Soledade, sou casado, tenho duas filhas, uma menina de 41 anos e a minha nenê de 31. Hoje, nós temos dois netinhos, um netinho com dois anos e meio e o mais novo está agora, no mês que vem, está completando seu primeiro ano. Então, eu e a Marina, minha esposa, nós somos casados agora, dia 31 de janeiro, nós vamos completar 43 anos de casado. Sou natural de Soledade, como já disse, sou formado em Economia pela Unis, que tem alguns cursos de pós-graduação e MBAs, né? graduação, pós-graduação em cooperativismo aqui pela Univates. O primeiro, tenho orgulho de dizer que o primeiro curso de cooperativismo, especialização em cooperativismo, pós, aqui na Univates, foi realizado pela nossa, por um grupo, né? Que a gente criou junto aí, nós, o pessoal das demais cooperativas, e alguns cursos de gestão de pessoas, de negócios, tanto na Getúlio Vargas como na Dom Cabral. E estou realmente há 30 anos, completados agora no dia, oficialmente no dia 1º de dezembro de 93, estou aí aqui em Lajado, quando vim para Lajado, não conhecia ninguém, né, Bruneto? Comecei a conhecer, fazer amizade, hoje eu posso dizer com toda tranquilidade, né, que eu terminei, eu constituí, eu criei minha família aqui em Lajado, e estou muito feliz, e me considero um pouco já cidadão lajadense, né, filho de Lajado no sentido do tempo, que eu já estou aí, porque só tenho amizade, só fiz amizade, enfim. Certamente. Independente das pessoas, do porte, ou do lado que pensam política, religiosa, ou até de futebol, que a gente brinca muito, a gente se respeita muito, né, mas só fiz amizade, estou muito feliz, e me considero um pouco cidadão lajadense já. Que legal. Luiz, como é que tu chega de solidariedade? Quem nasce em solidariedade é? Solidadense. Solidadense, né? Tu sai de lá com quantos anos? É, eu comecei a trabalhar, Bruneto, de 14 para 15 anos, em 1975, eu comecei a trabalhar com o menor estagiário no Banco do Brasil, fiquei até 78, daí fui para a cooperativa de produção, e fiquei até 92. E em 87, eu fui convidado para ser gerente de um posto da cooperativa, a cooperativa de produção, a Coagre Sol. Fui convidado para ser gerente de um posto da cooperativa aqui no município de Santa Cruz do Sul. Fiquei cinco anos ali, e daí, por motivos particulares, em 92, eu tinha passado no concurso do Banco do Brasil, e o pessoal queria que eu voltasse para a solidariedade, eu estava fazendo a faculdade de economia, ali na Unisc, resolvi não voltar para a solidariedade, e acabei saindo. E aí, acabei sendo convidado para vir trabalhar no Sicred. Naquela condição, se acontecesse que o Banco do Brasil chamar, eu iria, porque era um momento importante na minha vida profissionalmente. Mas acabei não indo para o Banco do Brasil, fiquei na cooperativa, fiquei no Sicred, e hoje já estou completando 32 anos de cooperativa de crédito, no Sicred. Aqui em Lajado, 30 anos. Então, dia 1º de dezembro, nós completamos 30 anos, que a cooperativa se integrou, se filiou ao sistema Sicred, nós damos continuidade à cooperativa, com a marca Sicred, a partir do dia 1º de dezembro, começamos eu, o seu Rubem Nates, que era o presidente da época, e uma caixa. E aí tem toda essa história desses últimos 30 anos aí da cooperativa, e eu sempre digo e reforço muito, nossa cooperativa é uma cooperativa centenária, tanto é que agora, em 2026, ela vai estar completando 120 anos, e a gente está pensando, e programando, organizando aí todo um evento aí para comemorar esses 120 anos. Nós somos uma parte da história da cooperativa, nós não podemos nos adonar da cooperativa como um todo, não, nós somos uma parte, e essa parte hoje representa 30 anos da história dessa cooperativa, que agora, no dia 1º de março, completa seus 118 anos. 118 anos. Luiz, eu costumo dizer que o Luiz Mário é aquele cara que tu atende qualquer um a qualquer momento, passa pelo Luiz Mário as decisões, certamente, das estratégias do Sicred, tu tens um fácil acesso, acho que essa é uma das características que eu costumo dizer, para a nossa gente aqui, para quem a gente conhece, e a referência que a gente tem do Luiz Mário. Onde é que tu busca inspiração? Eu sei que tu é um profissional muito família também, mas é uma caminhada longa já à frente do Sicred, e tu não deixa de ser, eu posso falar dos 13 anos que nós convivemos juntos, aquele profissional e aquele amigo que eu conheci lá 13 anos atrás. Tem algum segredo? Tu tens alguma inspiração? Tu busca onde ser esse profissional que tu és? Bruneto, assim, quando nós começamos o Sicred lá em 93, eu já vinha, já tinha praticamente dois anos já de Sicred, e a gente vinha numa situação, a cooperativa vinha numa situação que o que a gente tinha de diferente naquele momento para trazer para a população, para trazer para a meia dúzia de associados que ainda movimentavam com a cooperativa, e também para trazer para os novos associados que nós fomos buscar e que fomos conquistando ao longo do tempo. Um diferencial de relacionamento, de respeito, de valorização às pessoas. Eu me motivo sempre, eu sou um cara muito motivado pelo seguinte, Bruneto, o dia que eu não tiver mais motivação para trabalhar, para entregar aquilo que eu sou, que eu estou propenso a fazer, é o momento de eu parar, e eu acho que a gente tem que saber esse momento. eu me inspiro muito, assim, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, e eu me inspiro muito no ambiente, no grupo, na valorização e no respeito às pessoas. E eu coloco sempre que não é só nós, não é só o Luiz Mário, mas toda a equipe tem que crescer, toda a equipe tem que se desenvolver, tem que ter as oportunidades. Assim como o nosso associado, não é só a cooperativa que precisa crescer, precisa desenvolver, nós precisamos que o associado desenvolva, que o associado cresça, que nós atendamos à necessidade dele e ele cresça, ele desenvolve e, consequentemente, a cooperativa cresce junto. Então, o nosso foco, o nosso fim principal é o nosso associado, é o nosso colaborador. Esses dois públicos são públicos distintos, que cada um tem os seus direitos e suas obrigações, mas são públicos que se complementam e são públicos indispensáveis para a vida da cooperativa, para a continuidade da cooperativa. Então, pensando sempre assim, na valorização, no respeito e no compromisso de entregar aquilo que é o melhor para as pessoas e para as comunidades, eu me motivo e levanto todo dia com esse espírito de procurar sempre ser melhor, sempre entregar mais do que eu entreguei ontem. Depois a gente vai conversar bastante sobre isso e sobre a importância que esse crédito tem com as comunidades e aqui com a nossa região. Conosco aqui, Luiz, Tamara Bischoff. Bom dia. Bom dia. Alegria te ter aqui conosco. Tamara, Luiz, ela está conosco aqui já desde o início da Arte de Empreendedor. Luiz, é um ouvinte de nós, tá? Eu acompanho, eu sei do teus comentários. A Tamara traz sempre para nós uma inspiração aqui no quadro Postura Profissional. Fique à vontade. Bom, eu acho que a minha reflexão de hoje vai casar bem com o que o nosso convidado de hoje acabou de falar. E não combinamos nada, né? Desculpa te interromper. Não, não, não. Mas eu acredito muito no inconsciente, uma comunicação aí de inconsciência. Mas vamos lá. Eu estava recentemente num centro de formação de condutores aqui em Lajado aguardando um procedimento e daí eu escutei um atendimento que acontecia ao meu lado. Um senhor buscava informações sobre a renovação da carteira de motorista que era de uso profissional, né? Como estava prestes a vencer, ele queria tentar o máximo de agilidade. Então, ele foi informado que ele precisava passar pelo exame de sangue toxicológico antes de encaminhar as demais etapas da carteira. Ele tentou verificar ali com a moça se haveria tempo hábil de fazer todos aqueles procedimentos e não perder nenhum dia de trabalho, né? Em razão da carteira estar prestes a vencer. Então, ele perguntou a ela quantos dias levaria para o exame de sangue ficar pronto. Ela respondeu que ela não sabia. E ela encerrou a conversa por ali. Eu fiquei pensando na má vontade da atendente. Alguém que trabalha diariamente com isso não tem noção de quanto tempo demora um exame toxicológico? Além de ter essa informação, eu imaginei assim que ela bem poderia oferecer até um papelzinho ali com os nomes dos laboratórios que fazem, com os contatos, facilitar a vida, né? De quem procura. Ajudaria muito as pessoas que circulam por ali. mas pode ser que eu tenha presenciado apenas um recorte de uma história maior, né? E que aquela moça talvez só estivesse num dia ruim. Então, a questão aqui não é dirigir a reflexão para ela, para aquela atendente, né? É para falar sobre esse tipo de situação que a gente encontra diariamente por onde a gente circula, né? A falta de vontade às vezes de ajudar, a desatenção, o descaso com o outro estão por toda parte. E os motivos que justificam esse tipo de comportamento também são os mais diversos, desde características pessoais até insatisfações profissionais. Mas e aí? Qual seria a alternativa, né? Aceitar e seguir reproduzindo as mesmas formas de agir ou buscar alternativas que modifiquem esse cenário? Pode ser até que alguém diria assim, bom, mas o sentido que eu vejo no meu trabalho é apenas ganhar dinheiro para viver. Está bem, eu acho que cada um é livre e tem direito para encontrar o que quiser no seu trabalho. Mas eu penso que uma coisa não precisa excluir a outra. Você pode enxergar o seu trabalho como um meio e não como um fim, mas ainda assim pode torná-lo mais leve se conseguir ampliar um pouco essa rede de significados, né? Eu posso querer dinheiro? Sim. Mas ainda assim eu posso facilitar as coisas para quem me procura, eu posso ter um dia melhor, eu posso encontrar mais significado do que só o dinheiro ou só o status ou enfim, né? O propósito cada um sabe do seu. E para isso não existe uma receita, né? Cada um vai ter que buscar esses sentidos a partir de suas próprias reflexões e ir se experimentando. Para finalizar, eu deixo uma afirmação aqui do escritor e filósofo russo Dostoyevsky, que diz assim, ocorreu-me certa vez o pensamento de que se alguém quisesse arruinar e destruir totalmente um homem, infligindo-lhe o castigo mais terrível, algo que fizesse tremer o mais cruel assassino e o levasse a se encolher por antecipação, bastaria obrigá-lo a dedicar-se a um trabalho absolutamente desprovido de utilidade e sentido. Bela reflexão, né? Isso aí, se não tiver sentido o nosso trabalho, não tem porquê a gente estar no dia a dia, né? Procura-se algo que nos satisfaça, que nos deixe felizes e que a gente consiga estar motivado para atender bem as pessoas, né? E resolver suas necessidades e suas dúvidas, né? E que o reconhecimento seja uma consequência apenas de tudo isso, né? É verdade. Estão virantes, né? É verdade. É, a gente, se for pensar, né? Quantas horas do nosso dia a gente passa no trabalho, né? Se for fazer um cálculo aí do quanto dá vida. Sim, nossa. Eu acho que às vezes a gente precisa fazer isso, né? Porque não não é deixar rolar apenas, né? Eu acredito que o ambiente de trabalho, né? Sei que daqui um pouco estamos desvirtuando um pouco, né, Bruneto? Mas além de equipe, né? Além de equipe vai além disso, né? Vai no sentido de família, né? A gente criar dentro das nossas empresas o sentido de família, né? O espírito de família, né? Aí realmente a gente tem um ambiente bom, né? Realmente a gente percebe que isso não é tão comum mais, né? Pega empresas com mais tempo, nós somos um exemplo disso, né? Manter esse ambiente é algo desafiador porque as gerações são outras, os objetivos são outros, mas eu ainda acredito nesse modelo. Acredito que esse é um modelo que pode continuar dando certo, né? Um espírito muito mais próximo, mais família dentro da organização, né? Isso é uma forma de empreender, né? É uma forma de empreender. E o cliente percebe isso, né? Fundamentalmente. Obrigado, Tamara. Então tá bem. Até semana que vem. Também, bom final de semana. Eu faço aqui, nós temos vários registros aqui e praticamente impossível a gente registrar todos eles. Só agora no momento que nós estamos aqui nesses 22 minutos entram mais de 60 mensagens aqui, bastante mensagem, muitas delas voltadas ainda à questão envolvendo a falta de energia nas nossas comunidades, muitas delas aqui vindo lá de Cruzeiro do Sul também, com muita reclamação e a gente torce aí para que logo, logo tudo se reestabeleça, tá? Mas faço aqui o registro da dona Arlete Fael de Baixo Canudos do Vale parabenizando o Cicred com excelentes profissionais trabalhando no banco lá em Canudos do Vale e atendem as pessoas com muito carinho e respeito. Ela agradece aqui, Luiz, pelo atendimento que vocês dão lá em Baixo Canudos em Canudos do Vale, desculpa. Obrigado, dona Arlete. Esse é o espírito, né? Esse é o trabalho que a gente tem nesses 30 anos aí junto à cooperativa. Nós fomos constituindo uma equipe voltada nisso, né? Voltada para atender, se preocupar, dar atenção ao nosso público, né? É, nunca me esqueço que numa das conversas que nós tivemos, eu, Luiz Mar, Luiz Mar, esquece, é uma das grandes metas do Cicred, né? Atender bem com simplicidade. Isso mesmo. Eu acho que esse é grande, não segredo, né? Mas acho que é uma das grandes virtudes do Cicred, certamente sim. Nós temos um intervalo comercial, a dona Nair Lenz da Silva também, dizendo que ela acha que a falta de empatia está tornando as pessoas más. A reflexão dela aqui também na live do Facebook. Nós temos um intervalo comercial e nós voltamos logo para conversar aqui com o nosso amigo Luiz Mário, vice-presidente do Cicred aqui de Lajado. Voltamos ainda. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender desse sábado 20 de janeiro de 2024 onde nós falamos ao vivo do estúdio Lauro Matias Miller na sede do grupo Independente aqui de Lajado com temperatura de 25,2 graus segundo o site aqui da Univates aqui de Lajado nesta manhã de sábado. Permete ser um final de semana instável aqui no Vale do Itacoari também não muito quente. Esqueci antes produção do Angélica Machado produção do programa e também na mesa de áudio conosco Josué Roquenbach. Nós falamos para Cron Centro Regional de Oncologia acolhendo pacientes e familiares com o máximo de profissionalismo carinho e cuidado no São Cristóvão em Lajado. Univates este é o seu ano de realizar o sonho da graduação. Escolha o curso que mais combina com você e garanta sua vaga na graduação EAD Univates. Acesse univates.br barra vestibular. Mariperim na Mariperim você na Mariperim móveis planejados cada móvel planejado é uma peça única para atender suas necessidades. Na Mariperim fica próximo fica no São Cristóvão próxima rótula da Univates em Lajado. HS Contabilidade há 30 anos contabilizando sucessos Liga 37101866 CDL Lajado Inteligência Serviço do Seu Negócio a gente a visita de um consultor pelo telefone 37101299 Cicred conte com Cicred além da conta seja na agência ou no digital aqui você tem tudo Cicred é muito mais do que dinheiro é ter com quem contar Construtora Diamond que é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão Construtora Diamond cuidado e qualidade nos mínimos detalhes e novamente desejando boas-vindas aqui a partir de hoje a Espaço 3 Arquitetura que conta com uma equipe de mais de 10 profissionais qualificados para sonhar com você e projetar novos espaços Espaço 3 Arquitetura projetos para sempre mais uma mensagem aqui lá de Canudos do Vale a dona Irene Caps ela quer parabenizar o Cicred pelo ótimo atendimento desejar a todos um bom final de semana muito bem obrigado pela participação aqui conosco no Arte de Empreender Luiz o que mudou nesses 30 anos acredito que muita coisa mas fundamentalmente na gestão do Cicred com o crescimento com os desafios com as oportunidades o que que veio junto com tudo isso Bruneto eu acho que tem alguns pontos importantes se nós analisar esses últimos 30 anos do cooperativismo brasileiro da nossa cooperativa falando especificamente da Cicred hoje Cicred Integração RS MG algumas coisas por exemplo nós quando entramos no sistema nós levamos nós estávamos 3 anos ali que nós não tínhamos um banco que fizesse o trabalho para nós o trabalho de compensação enfim que desse o suporte para o desenvolvimento das cooperativas em 96 com a criação do primeiro banco cooperativo da América Latina e consequentemente no Brasil o Ban Cicred nós agregamos produtos e serviços como qualquer um banco comercial então isso deu um ganho deu um salto muito grande nas atividades das cooperativas e na nossa cooperativa não foi diferente nós sendo uma cooperativa de livre admissão já desde aquele momento podendo atender todos os associados toda a comunidade todo o segmento da comunidade nós tivemos um avanço muito grande tem algumas coisas também em 2000 no ano de 2000 nós tivemos a ligação das cooperativas de crédito do sistema Cicred no modelo online integrando online as cooperativas então tu podendo movimentar a tua conta em qualquer local onde tinha uma cooperativa de crédito do sistema Cicred foi um avanço muito grande 2013 um dado muito importante que tem para as cooperativas que eu considero muito importante quando a gente coloca quando a gente implanta o modelo de governança nas cooperativas e nós implantamos na nossa tendo a separação do conselho de administração da cooperativa como o órgão estratégico da cooperativa o órgão de representação da cooperativa aquele que defende a cooperativa que defende o interesse do associado que faz a prestação de conta representa a cooperativa da porta para fora vamos dizer assim e também a constituição da diretoria executiva que eu fazia parte eu era o diretor executivo naquele momento a diretoria executiva como um órgão operacional um órgão de gestão de controle da cooperativa separando o estratégico do operacional cada um tendo a sua responsabilidade inclusive com compromissos perante o Banco Central do Brasil por que disso? porque o Banco Central ele está dando muita oportunidade entre aspas liberdade para as cooperativas evoluírem no mercado financeiro brasileiro mas ele também colocou uma estrutura que desse segurança profissionalismo para que essas cooperativas tivessem uma gestão profissional uma gestão séria correta e defendesse e cuidasse do patrimônio dos seus associados então são alguns eventos que a gente tem a nossa cooperativa em 2006 quando nós comemoramos os 100 anos também foi um marco muito importante um marco importante para a nossa cooperativa foi agora em 2017 quando nós inauguramos e entregamos para a comunidade o nosso centro administrativo a gente tinha um compromisso de quando nós assumimos a cooperativa lá junto com o seu Rubio lá em 93 a gente tinha uma sala aí no centro de lajeado porque a gente teve que se mudar e por norma do Banco Central não podemos ter sala não de uso próprio enfim pela condição econômica que a cooperativa se encontrava naquele momento a gente teve que vender a sala até para ter recurso para tocar as atividades da cooperativa mas o compromisso nosso era de devolver de entregar para a comunidade o bem próprio que a cooperativa tinha e a gente entregou em 2017 acredito que fizemos com correção e juros na analogia financeira do negócio então são dados são marcos importantes que a nossa cooperativa tem passado o projeto de expansão para Minas Gerais também está dando um avanço muito grande e nós podemos com certeza a nossa cooperativa está numa situação maravilhosa vamos falar também podemos falar sobre os recursos sobre o porte da cooperativa mas nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos no projeto de expansão a nossa cooperativa hoje seria menor mais ou menos em 30% hoje 30% já representa o nosso projeto de expansão em Minas Gerais que representam 12 unidades a mais nós temos 12 unidades lá em Minas Gerais na nossa área de atuação nossa primeira área de atuação que é a região ali tu conhece Minas né Bruneto a região de Conselheiro Lafayette Ouro Preto Ouro Branco Congonhas Mariana são 26 municípios uma população de 550 mil habitantes nós temos 12 agências ali são 4 anos de atividade muito rápido muito rápido ano passado a gente também conseguiu junto ao sistema mais uma área para nós atuar a partir deste ano e vamos abrir duas agências já na região de Montes Claro que fica mais ao norte de Minas Gerais é uma região também com 26 municípios e mais de 650 mil habitantes nossa para ter uma ideia Montes Claro só Montes Claro a cidade de Montes Claro tem 420 mil habitantes então nós temos um vasto de um caminho aí né para nós trabalhar e poder desenvolver e agregar mais resultado e desenvolvimento para a nossa cooperativa e para essas comunidades né tanto lá como aqui no sul né porque aqui no sul também a gente não deixa de investir a gente tem reorganizado reformado a gente tem feito novas agências né aqui na 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 região aqui no sul para sempre continuar com segurança com qualidade e com atualização que o mercado financeiro nos exige muito né perfeito em termos de capital financeiro administrado pela cooperativa nós falamos de um montante aproximado de quanto é hoje nós administramos mais de 5,4 bilhões de reais isso nas nas 30 agências nas nossas 30 agências falando da cooperativa nós encerramos o balanço até a partir da semana que vem aí nós vamos iniciar todo o processo de prestação de contas com nossos públicos nossos associados com nossos coordenadores temos um evento com a imprensa aí na quarta-feira na quarta-feira dia 24 que a gente vai começar a divulgar nosso resultado nosso trabalho o que que nós vamos fazer em 24 e na na sequência 25 né cooperativa administra hoje mais de 5,4 bilhões temos um patrimônio de mais de 434 milhões de reais patrimônio líquido da cooperativa mais de 400 colaboradores mais de 400 colaboradores somos em 415 colaboradores mais já fechamos mais de 84 mil associados desses 84 temos arredondando aí praticamente 20 mil em Minas Gerais e outros 65 64 aqui no na região em no Rio Grande do Sul na região é importante dizer né Bruneto que nessa região aqui no Rio Grande se tu pegar 64 mil associados aí uma população de 140 mil é uma participação muito significativa muito significativa se nós falar em resultado econômico financeiro há muitos e muitos anos a cooperativa tem uma participação de mais de 35% nesse mercado financeiro aqui no Rio Grande né claro que lá em Minas a gente está engatinhando a gente está iniciando o trabalho temos lá uma participação hoje de 2 não chega a 3% do mercado lá por quê? porque é um trabalho muito inicial ainda mas nós vamos crescer muito também lá né sim tem esse projeto Luiz as atividades antes desenvolvidas pelo Luiz Mário como executivo né e agora já há algum tempo como vice-presidente o que que na prática muda? assim ó Bruneto nós a gente já vem preparando e uma coisa que a gente sempre trabalhou na cooperativa nós temos profissionais altamente capacitados altamente preparados uma coisa que a gente sempre trabalhou foi o processo de sucessão foi o processo de nós aproveitar nossos profissionais internamente claro que a gente busca fora profissionais para iniciar suas atividades mas quando a gente tem alguma demanda algum cargo de gestão ou alguma necessidade a gente procura atender com o nosso profissional interno e nós temos uma diretoria executiva hoje eu estou como vice-presidente da cooperativa estou no conselho de administração nesta gestão é a minha primeira gestão como conselheiro da cooperativa no cargo de vice-presidente mas sou um conselheiro da cooperativa então é a minha primeira gestão de 21 até o ano que vem até 25 e nessa mudança que a gente fez a partir de 21 nós colocamos uma diretoria executiva nós temos uma colega a Graziela Bogorne que ela vem com nós lá desde 1994 também está esse ano aí completando seus 30 anos desse crédito e ela é uma uma bela de uma profissional uma profissional altamente competente que assumiu que a gente já vem trabalhando isso ela assumiu ao natural o meu cargo a minha função de diretor executivo trouxemos uma outra colega que era a nossa gerente da agência centro a Livia Anibal que hoje é a nossa diretoria é a nossa diretora de operações e o Fabrício Fabricinho Diedrich que é o nosso diretor de negócio essa é a nossa diretoria executiva são profissionais que foram criados que foram constituídos dentro da cooperativa são DNA do Ciclete então a gente vem e lógico a gente vai o tempo vai passando a gente vai ficando velho né Bruno experiente né e o meu objetivo é esse também ter preparado para o dia que eu sair da cooperativa eu ter alguém que daqui a pouco esteja preparado e se assim o associado da cooperativa aceitar porque nós o conselho nós temos que ter o avalo o aceite do associado se o associado aceitar nós ter indicação de pessoas preparadas para assumir como conselheiro da cooperativa estou falando da minha posição do meu cargo hoje na cooperativa perfeito Luiz tem conseguido conciliar bem a vida pessoal da profissional já está conseguindo ter mais tempo para a família como é que está isso tem assim né Bruno tu sabe que com muito carinho eu falo as mulheres a mulher da gente cobra a família da gente cobra é natural isso é natural mas eles também tem a compreensão e entendem que a gente precisa se dedicar a gente precisa dar atenção para o nosso trabalho porque o nosso bem o bem estar a situação da nossa família depende muito no meu caso de mim e do meu trabalho do Cicred eu agradeço e tenho a humildade de dizer claro que pelo meu trabalho pelo meu esforço mas tudo que eu consegui foi através do Cicred claro que quando a gente é mais novo e quando a gente está num processo de crescimento Brunetto a gente não tem todo o tempo disponível e eu quero dizer uma coisa é um erro que eu reconheço e que se pudesse consertar consertar mas não adianta a gente pensar o passado serve como experiência para a gente a atenção que eu dou para os meus netos hoje não que eu não atenda aos meus compromissos claro que sim mas a atenção que eu consigo dar para os meus netinhos hoje é diferente é maior a atenção do que eu dava para a minha filha são fases são épocas que eu precisava estar muito mais ativo e eu vou dizer eu trabalho muito eu estou muito presente na cooperativa viajo muito como eu disse no início antes eu sou muito exigente eu sou muito Caxias comigo mesmo e eu não me sinto bem se eu não produzo se eu não entrego eu preciso me sentir útil eu preciso me sentir que eu estou entregando aquilo que eu tenho o compromisso até porque grande parte dessa história de crescimento do Cicred passa pelo Luiz Mário claro com as pessoas que fizeram parte mas pelo Luiz Mário como referência certamente sim dentro dessa análise Luiz qual é que foram as tuas principais conquistas nesses 30 anos junto ao Cicred pessoais profissionais enfim eu acho assim Bruneto eu acho que claro estou dizendo uma referência ao Luiz Mário mas nós temos uma equipe a gente hoje qualquer um de nós que sair do Cicred com todo o respeito a equipe vai tocar nós temos uma equipe preparada importante isso não está na mão de uma ou de duas pessoas mas é um grupo é um grupo de gestores eu digo que nós temos lá dentro da cooperativa nós temos um grupo lá de gestores entre nós direção diretoria executiva os nossos gerentes de áreas nossos gerentes das agências nós somos um grupo lá com 35 pessoas esse grande grupo vamos dizer assim a cabeça do Cicred pensamos juntos nós pensamos juntos então não dá para dizer que é uma pessoa mas as conquistas que nós tivemos eu me sinto bem me sinto tranquilo realizado feliz Bruneto porque quando eu vim para a Lajada há 30 anos atrás eu não conhecia ninguém eu era um desconhecido eu não conhecia eu tinha vindo a Lajada uma ou duas vezes jantar porque a minha esposa é de estrela então algumas vezes que a gente vinha estrela uma ou duas vezes que eu vinha a Lajada então eu não conhecia ninguém então essa conquista que eu tenho de amizade de relacionamento de estar integrado na comunidade me dar bem me relacionar com todo mundo independente de porte econômico financeiro religioso político não eu me relaciono bem com todo mundo como é importante ter isso isso para mim me gratifica como pessoa como ser humano como profissional nós tínhamos na cabeça de colocar um projeto importante para a continuidade da cooperativa como instituição da comunidade como instituição querida pela comunidade e que viesse entregar para os seus associados para as comunidades aquilo que o cooperativismo prega que é produtos com qualidade com taxas justas com atendimento que seja um sistema inclusivo e é isso que a gente está conseguindo e a formação de uma equipe que eu trato ela como uma família a nossa equipe ela é uma família nós temos os nossos nossas brigas nossas discussões as nossas discórdias que é normal é normal mas é para o crescimento é para o desenvolvimento nós temos um ambiente respeitoso nós temos um ambiente de família dentro do Cicred então comunidade associado a empresa Cicred como uma referência na comunidade participação importante não só econômica financeira mas a participação social que a cooperativa tem olha os programas que a cooperativa traz educação financeira empreendedorismo os fundos de filantropia União Faz a Vida toda essa participação que a cooperativa que o Cicred tem na comunidade temos uma equipe que cresce que desenvolve que está crescendo juntamente com a empresa então a gente está fazendo tem um pacote completo associando todos esses pontos então eu me sinto feliz eu acho que esse é o maior ganho que eu tenho e a minha família eu acho que graças a Deus a saúde que a gente tem tanto a minha como a própria da minha família que eu acho que é o principal bem que a gente tem Bruneto nós vamos nós vamos passar nós vamos ficar só na lembrança das pessoas e tomara que a gente tenha uma lembrança boa que as pessoas tenham uma lembrança boa de nós porque levar a gente não leva nada então deixar amizade deixar o carinho deixar o respeito para as pessoas e para a comunidade como um todo nós não vamos levar nada nós somos passageiros que bacana uma bela reflexão muito bem nós temos um intervalo comercial eu tenho aqui uma mensagem do Vlad Martins ele diz que a filha dele mora em Santos bem ao lado de uma agência de uma linda agência do Cicred na praia conversando com o pessoal da agência ela soube que em São Paulo a Cicred tem mais de 300 agências ficou a dúvida Cicred em São Paulo não é a mesma Cicred nossa aqui do sul né não as cooperativas de crédito nós somos 105 cooperativas no Brasil cada cooperativa a Cicred integração RSMG é uma cooperativa dessas 105 cada cooperativa tem a sua área de atuação a nossa área de atuação da nossa cooperativa é aqui no Rio Grande do Sul nesses 11 municípios com a matriz enlarjado e essas áreas que eu falei lá em Minas Gerais a nossa cooperativa as cooperativas de São Paulo nossa cooperativa as cooperativas do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Minas Gerais Bruneto elas estão integradas filiadas a uma central que é em Porto Alegre certo nós temos 5 centrais estaduais as cooperativas de São Paulo elas estão integradas nas centrais do Paraná Paraná que principalmente a de Santos então esteja ela está integrada a central do Paraná mas são as mesmas cooperativas são CNPJs diferentes integradas num sistema único que é o sistema Cicred tem as mesmas regras normas comportamentos iguais o Cicred conseguiu ter um padrão a nível nacional de todas as cooperativas independente aonde elas estão presentes tá mas cada nós temos a estrutura das cooperativas primeiro grau que são as cooperativas singulares somos nós aqui na ponta as cooperativas de segundo grau são as cooperativas centrais de cada estado que desenvolve cooperativismo naqueles estados o nosso estado então como eu disse Rio Grande do Sul Santa Catarina e Minas Gerais e tem as estruturas de terceiro grau que é o nosso banco o Banco Cicred o CAS Centro Administrativo Cicred que atende todas as cooperativas a nível de Brasil lá em Santos é a cooperativa filiada a central do estado do Paraná Paraná muito bem mas é o mesmo sistema mesmo modelo mesmo modelo de negócio o Alexandre Reisler conhece? sim tá conosco aqui dizendo Cicred sempre ao lado das comunidades parabéns a El Lismar e a mim pelo excelente programa também um abraço pro nosso Xande Reisler ele que é o homem da LAF o homem da LAF o homem da LAF muito bem vamos pra esse intervalo rapidinho nós voltamos aqui pras considerações e encerramento do nosso Arte de Empreender deste sábado voltamos em breve Arte de Empreender Estamos retornando 9 horas e 52 minutos com Arte de Empreender aqui na nossa rádio independente onde eu tenho a alegria de dizer que são muitas mensagens o Luciano Labris deixando uma excelente entrevista que o Cicred é um ótimo parceiro um ótimo parceiro da Luciano Labris está registrando aqui com o nosso também tem um senhor aqui que não se identificou dizendo que está com um problema no aplicativo importante dizer isso aqui nós lançaremos agora acredito que já no próximo mês um novo site da Independente um investimento gigantesco nosso aqui em dados de armazenamento de dados onde nós entregaremos para a nossa comunidade um novo modelo de acesso às plataformas digitais da Independente então alguma instabilidade possa ser ou pode estar ocorrendo em função desses ajustes aí que a nossa equipe está trabalhando para desenvolver logo logo virá novidades boas aí no digital também da Rádio Independente para a Cron Centro Regional de Oncologia Univates Mariperim Finger Móveis Planejados HS Contabilidade CDL Lajeado Cicred Construtora Diamond e também Espaço 3 Arquitetura meu amigo Luiz Mário Berbiger 30% de crescimento no resultado líquido deste ano de aproximadamente 75 milhões para 97 qual é que é o provisionamento de vocês expectativa e também planejamento de crescimento para 2024 é nós é importante dizer né Bruneto que a cooperativa cresce muito no volume de negócio a cooperativa não fica porque a gente tem uma estratégia de entregar o nosso associado produto serviço com qualidade mas também com taxas justas nós não estamos ali para explorar até porque o negócio é do associado ele é o dono e retorna tanto é que nós estamos preparando agora esse ano de novo vai voltar para o nosso associado entre juros que nós pagamos ao seu capital e mais o valor que está sendo destinado se a Assembleia aprovar e vai aprovar provavelmente aprova todos os anos aprovou mas tem que passar por Assembleia nós vamos entregar ali mais chegando aí quase a casa de 30 milhões que retorna as comunidades pela participação do associado na cooperativa então a gente a gente trabalha muito esse negócio de taxa e não penalizar o associado no seu dia a dia mas é o trabalho de evolução está crescendo e está desenvolvendo e mais agências a gente tem um trabalho lá em Minas crescendo desenvolvendo aqui no sul a gente tem organizado também as nossas agências de forma mais segura com espaço melhor enfim dando todas melhores condições para que desenvolva o atendimento são 18 agências aqui no sul e 12 em Minas nós temos 18 agências aqui no sul temos uma agência em cada município nós somos 11 municípios 10 municípios aqui no Vale do Itacoari cada uma tem uma agência em cada município e nós temos 7 agências aqui no agora a oitava porque nós estamos entregando agência digital por isso que são 18 então nós temos 7 agências aqui no município de Lajeado e lá em Minas são 12 agências lá no município de Conselheiro Lafayette nós já temos duas já abrimos a segunda lá também e a tendência é que vai crescendo para esse ano ter uma projeção de mais duas agências é certo que duas vão acontecer pode ser que aconteça a terceira também mas depende de construção depende de reforma enfim e os projetos para o ano que vem para o ano seguinte o ano que vem em 25 a gente tem a entrega do nosso centro administrativo lá em Conselheiro Lafayette é um centro que a gente está construindo para dar todo o suporte para o projeto de expansão de desenvolvimento da cooperativa lá naquela região em Minas Gerais também vamos colocar uma estrutura de superintendência de centro administrativo também lá em Montes Claros porque Montes Claros tem uma distância grande daquela região ali são mais de 500 quilômetros então a gente também tem que dar uma estrutura lá naquela região mais no norte lá de Minas Gerais para desenvolver também todo esse projeto porque lá é uma área muito grande e é uma área que vai ter uma demanda nós vamos trabalhar bem lá e vamos desenvolver bem a cooperativa porque tem um potencial muito grande na região de Montes Claros também Perfeito Muito bem Bom dá para dizer que esse seria o projeto então deste ano de 2024 24 a gente tem as agências lá em Minas nós estamos entregando uma agência nova para Santa Clara é um projeto muito bacana ali onde era os calçados Andres ali praticamente em frente à igreja Bruneto ali na rua principal nós vamos fazer vai ser reformado toda aquela parte ali vai ser feita uma agência nova porque a agência onde está a agência de Santa Clara ela ficou pequena ela ficou apertada então a gente vai fazer uma agência moderna bonita com um espaço maior uma parceria que a gente tem com a turma do nosso amigo e querido saudoso seu Mário Piacini então nós vamos ali constituir a nossa agência e as agências lá em Minas Gerais e também já esses projetos para 25 nós estamos entregando esses centros administrativos e dar uma estrutura boa para a cooperativa atender e dar o suporte para atender bem aquela comunidade lá em Minas Gerais e aqui no Rio Grande não estamos nos descuidando de agência nenhuma ano que vem estamos pensando em reformar também a agência de Marques de Souza e assim vai todo ano a gente está cuidando tanto Minas como aqui no Rio Grande muito bem Luiz temos um minuto ainda preciso te fazer essa pergunta que faço a todos os entrevistados que passam por aqui antes disso eu tenho um registro aqui do Silvio Luiz Martins parabéns Rádio Independente pelo excelente programa parabéns também ao Sicred estamos juntos certamente ouvinte da rádio e cliente do nosso Sicred aqui obrigado está interagindo conosco aqui também o que tu fizeste nesses 30 anos que tu possa falar aqui para a nossa audiência olha isso eu não poderia ou não deveria ter feito o que tu ainda não fez mas que tu gostaria de fazer Bruneto eu vou te dizer eu tive tantas oportunidades na minha vida assim profissional e com treinamentos com viagem com estudo profissionalmente estudei muito e continuo até hoje me preparando me atualizando independente se eu vou ter a minha a a a a a minha vida profissional ativa mais 4, 5 anos ou 1 ano ou 10 anos não sei né mas vou estar sempre me preparando então em relação a profissional eu vou estar é é dar mais atenção para minha família né eu estava te comentando fora do ar até né pelos quero fazer uma viagem aí com a minha esposa eu tenho um compromisso uma promessa para ela de fazer uma viagem de levar ela fazer uma viagem a Europa também né então é um compromisso uma coisa que eu não fiz ainda e que e vou cumprir se Deus quiser quero cumprir isso já agora é 24 é agora nesse ano de 24 coisa boa quero entregar esse essa minha promessa que eu já tinha feito a ela né então cara assim ó tudo que a gente fez eu não me arrependo de nada no sentido assim até porque não tem se alguma coisa errada que a gente fez a gente aprende conserta e tenta não fazer tenta sempre melhorar eu acho que o espírito é este a gente está sempre preocupado em melhorar em ser uma pessoa que que procure sempre o bem que não deseja o mal de ninguém e que né consiga tá bem tá bem se relacionar bem né se Deus quiser nos dê saúde aí pra que a gente consiga tocar as nossas atividades sempre trabalhei muito vou continuar trabalhando até o meu último dia na cooperativa vou continuar trabalhando me dedicando porque eu tenho uma premissa né que o sucesso ele não vem de graça né o sucesso ele só é antes do trabalho no dicionário né exatamente uma brincadeira tão lógica né a gente tem que trabalhar tem que se dedicar e respeitar as pessoas respeitar o espaço e o ambiente de cada um eu acho que nós temos um espaço e dentro desse espaço a gente atua e que não é nosso a gente respeita e aceita tá certo exatamente uma boa reflexão também Luiz Mário Soledadense 63 anos desses 30 anos dos 63 junto aqui a nossa comunidade junto ao Vale do Taquari e eu não tenho dúvida nenhuma que uma das pessoas mais incríveis que eu pessoalmente tenho a honra de poder conviver Luiz Mário Bermiger o homem que fez e que faz parte da história da nossa região e do nosso Cicred integração Rio Grande do Sul e agora também Minas Gerais Lá de Martins está dizendo que é uma baita entrevista muito boa mesmo um abraço está interagindo conosco aqui muito obrigado Bruneto pelo espaço estamos sempre à disposição somos parceiros do grupo independente de vocês também e a gente está sempre à disposição da mesma forma Cicred está de portas abertas não só a vocês mas para a comunidade como um todo obrigado e que Deus nos proteja muito bem uma honra poder ter conversado aqui com meu amigo Luiz Mário nesta manhã de sábado no Arte de Empreender onde nós estamos encerrando o programa deste sábado desejando aos amigos e ouvintes da Independente um ótimo sábado e um excelente final de semana Começo de ano é tempo de sonhar sonhe mas e um ótimo sábado